A carteira lotada, foto da minha amada Meu chapéu na cabeça e marca registrada Meu cinturão de couro no ouro da fivela Esse pião teimoso, coração manhoso, é todinho dela Meu jeitão sertanejo e a saudade de casa Faz a paixão em meu peito, queima feito brasa Quero rever meus amigos